E chegou a hora de nosso PC, que é o play dele de Shenlong, encarar a demo do Resident Evil Village. Vamos ver se ele vai conseguir dar conta. Já no menu já tá complicadinho, né? Na casa dos seus 19 a 20 FPS, o uso da 750i tá em 99% e o CPU, que no caso seria o ZIL 2640v2, já tá dormindo, basicamente. Vamos lá então, as configurações do meu PC. É um ZIL 2640v2, ele tem 8 núcleos de 16 threads, uma frequência base de 2 GHz e o Turbo Boost de 2.5. E a placa de vídeo é uma GTX 750 Ti de 1 GB de VRAM e também temos 8 GB de memória RAM DDR3-1600MHz em Dual Channel, com certeza, né? E vamos ver se essa configuração vai rodar, porque o Resident Evil usa uma engine chamada Re-Engine. É uma engine até que boa, é bem otimizada, eu já vi a 750 Ti rodar, por exemplo, o Resident Evil 7 é 50, 60 FPS. Então vamos ver se usando a mesma engine no Resident Evil Village vai ser a mesma coisa. Vamos ver, né? Aqui no menu já tá um pouco complicado, mas vamos lá. Eu joguei essa demo, acabei de jogar, e vou rejogar de novo, a gente tem 14 minutos aí pra poder testar. Eu vou testar o Castelo, que foi a onda que eu encontrei um pouco mais de desempenho. Já no vilarejo, no começo, travou demais, né? Então eu quero mostrar alguns... Eu quero comentar algumas coisas em relação aqui à otimização desse jogo durante a demo. Então se você não quer perder mais conteúdo sobre hardware e também mais testes no PC Shenlong, a gente vai trazer vários testes em outros jogos por aí, a gente vai trazer também outras configurações aí de PC baratinho, até um PC razoável pra você montar. Esse PC meu saiu em torno de 980 reais. A placa de vídeo eu já tinha, a demora eu já tinha. A única coisa que eu precisei trocar foi a fonte, né? Que é uma 600 vases DVGA. E precisei trocar também, né? Comprar, no caso, a placa mãe e o processador. O resto eu já tinha, tranquilo. Então por isso que saiu 980 reais. Mas, sem mais delongas, vamos iniciar a demo no Castelo. Padrãozinho mesmo. E vamos nessa. Conta com o seu like e também a sua inscrição. Bom, se eu rodasse a 120 FPS. E vamos nessa. O jogo se mostrou bem promissor, cara. Pela demo que eu joguei aqui. 40 FPS. Mas não se engane. Cadê? Bom, eu não sei. Veja bem. Exatamente essa parte aqui, né? Vou ligar o 0% das médias, no caso, né? E beleza. Exatamente nessa posição aqui, os FPS ficam aí seus 47, 45. Porque é o máximo que a placa de vídeo, no caso, consegue entregar. Mas, se eu virar um pouquinho pra esquerda, em direção a essa porta, mais ou menos. Olha o que acontece com os FPS. E a gente tá jogando nesse gráfico aqui, ó. Deixa eu só tirar os MSI aqui. É estranho isso aqui, cara. Realmente, eu não sei se é questão da otimização em certas partes do game. É lógico, a placa de vídeo tá limitando, sim. Não quer dizer que ela não tá sofrendo pra fazer a renderização dos gráficos e tudo mais. Mas eu quero realçar, é tipo, salientar essa parte ali mesmo da... E algumas partes do jogo tá dando essas engasgadas, velho. Estou jogando em resolução 1600x900, porque fogo é impossível, né? Nesse jogo. Taxa de quadro tá variável, V5 tá desligado. O modo de renderização tá entrelaçado. A qualidade de imagem tá em 0.9, porque se a gente subir cada vez mais, vai consumir cada vez mais a VRAM. Então, como a gente só tem 1GB de VRAM, a gente não pode estourar, né? Tá desligado esse filtro. Suavização também tá desligado. A qualidade da textura tá baixa. Não tem como aumentar. Subiu pro médio, tchau. A qualidade de filtro da textura tá média. Não tem como deixar baixo, né? A qualidade da malha tá baixo. Tudo que eu deixei no baixo, a gente deixou no baixo, né? Tudo que deu pra eu deixar no baixo. Ou desligado, né? Pra tentar economizar o máximo da VRAM. Enfim, vamos se manter nessa configuração aqui. E vamos nessa. A gente tem pouco tempo, né? Que eu já joguei a demo. Estranho, cara. Em certas partes, o jogo fica com uma taxa de quadros bem interessante. Em certas partes, o jogo fica... Fica desse jeito, cara. Estranho. Realmente é estranho. É estranho você voltar com o botão direito. Ó, tem partes que os FPS ficam uma maravilha. Que acima dos 30 já é jogável, cara. Eu não me importaria jogar esse jogo nessa qualidade com esses 30 FPS. Não me importaria. O gráfico até que tá mais ou menos. Mas, infelizmente, a gente não tem uma taxa constante de 30 FPS. Sempre cai um pouquinho em regiões... Por exemplo, na lareira ali, né? Aqui tá se mantendo tranquilo. Lembrando que eu atualizei o driver da placa de vídeo para a versão 4.66. 4.66 ou 4.67 ou algo do tipo. Saiu hoje, exatamente hoje, esse driver. E aqui dentro tá se mantendo muito bem, cara. Muito bem mesmo. Vamos ver aqui. Tem que examinar esse olho aqui. Ok. Primeira vez que eu fiz essa demo aqui... Nessa parte, exatamente, tava em slow motion. E agora tá rodando as suas 40 FPS. Estranho, cara. Parece que ele deu uma carregada nos cachês do jogo ali. Estranho, cara. Realmente tá estranho. Vou ver o mapa. Ok. Uma hora é muito pouco pra gente explorar o jogo. Pra gente explorar o jogo. Aqui já tem um pequeno puzzle. Acredito eu, né? E os efeitos sonoros, cara, do menu, essas coisas é bem parecida com... É igual a do Resident Evil 7. Aqui já começa o slow motion. Não é árvore de cura, né, cara? Deixa eu vir pra cá, porque na primeira vez que eu joguei não vim aqui, não. Tem uma hora é muito pouco pra gente explorar o jogo. Essa cortina aqui é de titânio, né? Ela não se mexe. É prova de balas. Aqui também eu não tinha visto, né? Olá, senhor. Aparentemente, você pode explorar quase todo o castelo. Quase toda essa região aqui. 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 Aqui.